Boa noite a todos, olha, a gente substitui o momento antagonista por uma notícia exclusiva, acabei de colocar no site, estávamos acompanhando a conclusão do depoimento de Guido Mantega ao TSS, depoimento foi prestado no TRE de São Paulo por videoconferência e Guido Mantega foi questionado sobre todas as acusações feitas por Marcelo Odebrecht e outros executivos delatores da Odebrecht. Bom, Guido Mantega negou tudo, negou que seja o pós-italiano, negou que tenha substituído Palocci aí naquela arrecadação e na gestão daquela conta corrente da presidência do PT, criada pelo Lula com a Odebrecht e depois herdada por Dilma Rousseff, negou negociações espúrias de medidas provisórias, negou que tenha feito arrecadação para Dilma Rousseff na campanha de 2014, negou que tenha discutido qualquer coisa relacionada a pagamento de caixa 2 ou propina, muito menos propina, com o Marcelo Odebrecht, apesar de todos os contatos feitos com ele naquele período, o Marcelo, vamos lembrar aqui, o Marcelo entregou ao TSE, a gente deu em primeira mão aqui documentos, agendas de reuniões, ligações telefônicas, mais de 50 contatos que ele fez com o Guido Mantega e o Guido disse que todos esses contatos, gente, foram contatos institucionais, sempre era para discutir ou a tarifa de energia de Belo Monte ou questões técnicas do Refis, que ele estava discutindo, não era só para o Odebrecht, mas para todas as empresas que seriam beneficiadas, enfim, Guido Mantega negou tudo e é claro, não se esperava outra coisa, ele como testemunho de defesa de Dilma Rousseff, ele que é investigado pela Lava Jato e aí ele também lançou mão de uma previsão legal que é de não criar provas contra si, então ele fez o que? Ele pediu, o advogado dele pediu ao juiz, pediu ao ministro relator que ele não firmasse o compromisso de dizer a verdade, não prestasse nenhum tipo de juramento, então, gente, tudo que o Guido Mantega falou é mentira, e sendo mentira, todo o resto é verdade, então é assim, é por exclusão, se ele não quis dizer a verdade e ele falou, ele mentiu, então esse depoimento não sai para nada, a gente engaveta ele, esquece e vamos aguardar o depoimento de João Santana e de Mônica Moura, ainda não tem data definida, estamos aguardando, mas esse sim, com delação já firmada, esse vai ser explosivo, vai ser matador, é isso, voltamos amanhã, aí sim, no Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, espalhem o vídeo, se inscrevam no canal, fiquem ligados lá no site, um grande abraço e muito obrigado aí pela audiência.